Abra a câmera aí, João, que eu estou com o Arthur Vaskerman aqui do meu lado, que é um jovem empreendedor, junto com o João Vitor e Nácio Cardoso. Ambos são sócios de uma empresa de marketing digital. Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Prazer. Obrigado. Jesus, mas eles são novinhos mesmo, né? Esses aí, certo, já nasceram fazendo selfie, né? E aí, meninos? É bom ser novinho nessa era digital, porque ser da minha idade não é muito fácil, não. É bem legal, é bem gratificante trabalhar com isso, principalmente pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas. Principalmente por essa questão, sabe? Eu acho que é uma das coisas que mais nos impulsiona, sabe? Poder ver outras pessoas tendo resultados através do nosso serviço, através daquilo que nós dedicamos, sabe? Então, isso é muito gratificante pra gente, assim. Há quanto tempo vocês têm a empresa de vocês? A DEMP faz dois anos que tá... DEMP? A DEMP, é. DEMP. O que significa DEMP? A DEMP, na real, é uma coisa até bem engraçada, né? Porque eu amadureci jogando um joguinho que tinha servidores e tal, e eu cuidava de uma administração dentro do próprio jogo. E isso me marcou bastante, porque eu acabei desenvolvendo algumas coisas no meio, né? Naquele jogo ali. E daí, o nome do meu personagem ali, né? Do bonequinho era Dragon Nerd Place. É bem engraçado mesmo. E daí, se tu pegar cada letra, é D-N-P. E daí, eu sempre tive esse contato com esse nome, porque foi um divisor, né? Eu amadureci ali, aprendi a fazer muita coisa em inglês, já comecei dali mesmo. Em jogo? No jogo ali mesmo. E daí... Que loucura. Exato. E D-N-P, se tu pegar ali, eu tentei... Eu queria fazer o nome da minha empresa com aquele... Usando aquelas letras, né? Algo por trás daquilo ali. E se você mexer e remexer ali, DEMP, dá certinho e perfeito. Também é um nome que marca bastante, né? DEMP. E vocês têm empresa há dois anos já. Isso. Exatamente. Mas eu comecei esse ano juntamente com o João. Eu virei sócio esse ano, a gente começou a estruturar alguns projetos. E a gente tá até hoje. Hoje a gente tá... Gente, vocês me desculpem, mas eu vou ser obrigado a perguntar. Que idade vocês têm? 17 anos. Amos. Empreendedores já. 17 aninhos, gente. É isso aí, ó. E ele... E ele... Jogando um jogo... Cara, é um outro mundo mesmo, né? Meu Deus do céu. É um outro mundo. Que coisa bacana. Bom, aí tu já... Tu já tinha essa ideia de ter uma empresa nesse ramo. Como é que isso aconteceu? Então, basicamente, eu sempre fui... Eu sempre nasci vendo programas de empreendedorismo. Sempre gostei. Também tenho uma base de família mesmo. Meu pai e minha mãe são empreendedores natos. E eu sempre fui criada nesse meio de tentar sair um pouco do diferencial ali, né? Ser diferente, desculpa. Ser do padrão. E aí eu tava olhando o que eu poderia fazer pra entrar nesse mercado. Entrar no mercado digital. Não só no digital, mas também alguém quer ser... Todo mundo quer ser sucedido na vida. Mas ninguém... Né? Todo mundo tem que achar como é que quer ser. E daí eu fazendo ali alguns serviços. Porque eu sempre fui... Sempre gostei de tecnologia desde os sete anos. Mexer no computador. E a minha família sempre toda... Minha família chega e fala. João, faz isso pra mim. João, faz isso pra mim. Isso... É isso que eu ia te perguntar. Provavelmente... Todo mundo... João, faz isso pra mim. João, faz... Igual eu com vocês, né, meninos. Minhas meninas aí da técnica. Indo por meio desses serviços, foi pedido pra mim pra cuidar de um perfil de um Instagram de um parente meu. Tá. E eu olhei e falei. Ele não tem tempo. Então, peraí. Ele não tem tempo e ele tá contratando alguém pra fazer um serviço porque ele não tem tempo? Eu acho... Por meio disso eu achei um mercado por trás. Porque hoje tanta gente... Não tem tempo e talvez porque não saiba. Exatamente. Ou não tem paciência, que é o meu caso. Eu não tenho paciência. Eu não gosto de mexer com as redes sociais. E por esse meio... Eu descobri que eu não gosto. E agora? Sim, sim. É, muita gente tem esse filtro porque é uma coisa nova, né? Então as pessoas ficam ali... João, o que eu tenho que fazer pra engajar o meu perfil? Como é que faz? Pra gente é uma facilidade. Mas pras pessoas assim, mais de idade e tal, talvez não consigam, né? Então eu vi o mercado nesse meio e eu falei, bah, eu vou entrar com tudo nesse mercado. E daí deu a pandemia. E assim, muita gente criou negócios novos, então foi um momento muito interessante pra mim ter criado naquele momento. Porque muita gente tava querendo movimentar o digital porque não conseguia fazer por fora de casa. Sim, a pandemia, o digital, foi essencial. Foi, nossa, as lives, né, gente? Tinha gente que não sabia fazer live. Teve que aprender. Teve gente que não... Que teve que aprender na marra a gravar um vídeo, né? Foi, o digital foi essencial pra quem quis sobreviver durante a pandemia. Exatamente. E daí que a DEMP deu uma disparada, muita gente querendo saber o que que era. Além de... E também é muito interessante porque eu não via ninguém fazendo uma agência de mídia, né? Eu nunca tinha visto isso. E quando eu criei, apareceu 100. Parece que quando tu quer comprar um carro, sabe? Aparece. Talvez elas já existiam e tu não percebia porque tu não tava inserido ali, né? Sim, sim. Mas que legal. A história do João é uma história que se repete todos os dias. com todo mundo. Porque quem não tem aí um sobrinho, um neto, um irmão mais novo, que a gente corre lá e pergunta, ah, bate isso aqui pra mim? Ah, como é que eu faço esse aplicativo? Ah, não, não, não. Porque a gente é ignorante digital, né? Na verdade. O ignorante no sentido de a gente não conhece. E é uma coisa que acelera muito, né? Porque todo dia tem informação nova, né? E aí você vê, hoje você faz tudo por aplicativos. Tem aplicativo pra tudo, né? Então se você não souber nem mexer no aplicativo do seu banco, por exemplo, né? Ó, agora o município de Araranguá tem um aplicativo. Você pode saber tudo sobre a nossa cidade. É um dever de cada cidadão aqui baixar esse aplicativo. Pode facilitar muito a sua vida, inclusive. Quem é um cidadão aí tem que baixar aquele aplicativo lá do Gov. Quer dizer, a vida da gente virou isso, né? Outro dia ainda brinquei aqui. A gente é uma senha ambulante, né, gente? Porque nós somos senha. Bom, não somos a gente. É senha. E é uma verdade. E aí quem não tá meio perdido nisso, ou tá, sei lá, empreendendo, ou, né, se deparou com isso, tem lá o seu negócio, a sua mercearia, ou vende o negócio, ou já tem a sua empresa, ou tá lançando uma marca de roupa, sei lá. Tem que ir pro digital, não tem jeito. É, a empresa que não tá no digital, você tá falando do fracasso, né? Então, hoje, o digital realmente é bem importante pra empresa ser bem sucedida. E, claramente, dá pra ver aqui usando a cidade como... Como a região, como exemplo. Então, é... É bem isso mesmo. Uhum. Entendeu? Ah... Que serviços que vocês oferecem pros clientes e que tipo de clientes que vocês atendem? Hoje, a gente... Qualquer cliente, na verdade. A gente já... Qualquer perfil. Qualquer perfil. Seja pessoal, seja também empresarial. Uhum. Teve... A gente presta até serviço pro DJ 2M, assim. De vez em quando ele pede pra gente. Sim, pede algumas coisas. Pro DJ. E também existem pessoas que trabalham... Que são infoprodutores. Que trabalham... Que fazem o seu próprio produto. Uhum. No caso, um curso ou um e-book. Entendeu? E que a gente presta serviço e a gente abrange bastante pessoas. Entendeu? E a gente trabalha com o quê? Com anúncios online. O famoso tráfego pago. Uhum. E trabalhamos também com estratégias digitais. A gente vê quais canais de vendas a gente pode abrir mais pros clientes. Potencializarem as vendas deles. A gente também trabalha com a área do designer. Que a área do designer é toda estratégica. Todo é envolto da própria psicologia humana. Que a gente vai reter a atenção da pessoa. Que a gente vai levar ela mais a fundo. Pra ela realmente descobrir o que é o produto em si. Sabe a gente... Porque, por exemplo, assim. O que eu percebo, né? Às vezes conversando com as pessoas. Isso é muito comum acontecer e, de repente, tá acontecendo aí na sua empresa. Vamos lá. Eu tenho... Vamos pegar aqui um exemplo, assim, bem comum. Ah, eu tenho um salão de beleza, né? Aí... Eu preciso... Tenho ali um Instagram. Vou botar ali a fotinha dos... Dos penteados e tal e coisa, né? Mas eu preciso ter... Gerar um conteúdo diário ali, né? E eu preciso ter material pra jogar lá naquele feed, né? Porque... Quando a gente quer conhecer alguma coisa... Alguém falou de... O que a gente faz hoje, gente? O que vocês fazem? Primeira coisa que a gente faz... A gente não vai lá no perfil... Daquela marca ou daquela pessoa... E dá uma investigada? É isso, não é? Por isso que a rede social é um... É um livro aberto da vida da gente, né? Então, você vai lá, dá uma olhada lá no perfil... Hum... Gostei, não gostei... Só que se aquele perfil não tiver... Bacana, já... Né? E hoje, uma coisa que antigamente... Se olhava muito o número de seguidores... Ai, tem muitos seguidores... A pessoa é top. Hoje, isso aí... No meu entendimento, já caiu um pouco. Sim. Né? Sim, sim. Não tem muito a ver esse lance de... Ai, tem tantos mil seguidores... Então... Tem nada a ver. Às vezes, uma pessoa que tá com... Até porque ela pode estar começando o Instagram dela, né? Tá lá com dois mil e poucos seguidores... Setecentos seguidores... É um baita de um conteúdo. Depende do que você tá buscando, né? Aliás, quem cresce orgânico no Instagram... Né? Vai crescendo. É natural. Aí, essa pessoa... Essa empresa tem essa dificuldade de gerar esse conteúdo diário, semanal... Pro feed e tal. Então, se elas procurarem vocês... De que forma que vocês vão orientar? Vocês têm isso assim, tipo... Pacotes, né? Ó, tanto como eu já vi algumas empresas, né? Ah, eu faço três postagens na semana pra você no feed... Eu... Não sei o quê... Eu desenvolvo a artezinha ali do card... É mais ou menos isso? Nós não... Nós não trabalhamos... Nós começamos adentro trabalhando dessa forma. Tá. Depois, a gente percebeu que essa forma é a forma errada de a gente trabalhar. Tá. Porque o cliente não é só posts, o cliente não é só números. Tá. Tem um sonho por trás do nosso perfil. Então, a gente tem esse cuidado com o cliente... Pra que cada postagem, cada vídeo, talvez um story... Seja uma mudança, entendeu? Porque... Se tu tratar todos os teus clientes como posts, vai começar a se tornar uma coisa... É... Automática... Automática, é. Sem o gosto daquela coisa, entendeu? Mas tu não pode falar um pouco mais sobre isso. Sem ter uma conexão. Isso. Isso. O que que acontece? A gente gosta de criar relacionamento. Certo. Eu costumo dizer que a venda é uma desvenda para a pessoa, sabe? Eu mostro para a pessoa aquilo que ela precisa, por mais que ela não saiba, sabe? Não, tu precisa disso aqui, entendeu? Isso aqui realmente vai te ajudar. Acontece que hoje a gente gosta de criar um relacionamento com os nossos clientes. A gente alinha os objetivos dela. Qual o teu objetivo? O que que tu quer? É o quê? Aumentar o teu engajamento? Aumentar as tuas vendas? Aumentar o teu número de seguidores? E em volta disso, a gente estipula um preço para a pessoa, sabe? Baseado no que ela quer. Exatamente. Às vezes também o que ela quer pode ser que não seja o caminho ideal. Daí vocês também orientam. Isso. Porque às vezes a pessoa pode pensar, ah, eu quero aumentar o meu número de seguidores. Mas talvez antes de que você querem aumentar o número de seguidores, tenha um trabalhinho ali por trás antes, né? Sim, tem. Pior que tem mesmo. Acontece que independente do cliente, o importante é agregar realmente o valor que ele quer, sabe? Talvez não seja... Existe sempre o processo de pivotagem de algumas pessoas. Que no caso é mudar o percurso dela, sabe? É um processo. Por exemplo, se isso aqui é uma engrenagem, sempre tem que estar rodando certinho, sabe? Acontece que a gente precisa trabalhar algumas coisas antes para realmente chegar no objetivo que ela quer. Existem processos antes para realmente chegar ao objetivo final. Talvez isso aqui não esteja muito certo. São estratégias, são técnicas. Exatamente. Isso aqui é o que ela precisa para ela atingir o objetivo dela, entendeu? Quer dizer, é mais ou menos nessa base que a gente trabalha também. E também muda bastante com o nicho, né? Tipo, ah, João, tem um restaurante que é muito mais escalável do que uma empresa de mercearia, talvez. Porque hoje é muito mais fácil vender comida do que... Entendeu o que eu estou para dizer? É muito... Tem nichos e nichos, entendeu? Tem tipos de perfis, tem tipos de pessoa também que se trabalha. Porque tem pessoas que têm um olhar que é muito antigo. Que gostam de coisas mais espalhafatosas, alguém gosta de algo mais minimalista. Então a gente sempre tenta, tenta o útil e o agradável mostrando para a pessoa qual é a realidade do mercado hoje. Isso, entendeu? Dentro do seu negócio, dentro do seu perfil. Exatamente. Na opinião de vocês, qual o maior erro que as pessoas cometem hoje no digital? Comprar seguidores. Isso é bem complicado. Comprar seguidores é o ó, né, gente? É o fim da picada, né? Olha, uma coisa que eu digo para as pessoas é não estar no digital. É não estar produzindo conteúdo também constantemente, sabe? Eu particularmente trabalho o meu perfil próprio quase toda semana. Constantemente, assim. Hoje, um dos grandes princípios é a gente não olhar muito para os números, mas sim para o engajamento que essa pessoa tem. A pessoa pode ter um milhão de seguidores, mas o engajamento dela seria 0,5%, sabe? Acontece que só 500 pessoas vejam o perfil dela ou, enfim, 50 mil pessoas, sabe? Então acontece que a gente sempre olha isso. Então o número de seguidores também não importa muito em relação ao engajamento que ela tem. O que importa é o engajamento. Comprar plenamente. E não ao número de seguidores. Então a gente sempre tenta mostrar para a pessoa que é reter a atenção do público também, sabe? Porque a moeda mais cara do digital, se eu não me engano, o Pablo Marçal falou isso, é a atenção, sabe? A moeda mais cara do digital é a atenção. Pode ver que a gente tem excessos de informações todo santo dia. Eu particularmente acompanho muitos palestrantes, muita galera coach, assim. E é muita informação, muita informação. Eu fico até meio louco, assim. Mas que eu sempre digo para a galera, cuidado com os números. Cuidado com... Não se apegar a isso. Os números que importam, na verdade, são os... O número relativo ao seu engajamento, né? O tal do algoritmo, né? Que a pessoa precisa entender um pouco de como funciona essa logística, né? De como o Instagram nos manipula. Tipo assim, ele dá as cartas. É. Ele escolhe, né? Falando do Instagram, claro que existem outras inúmeras ferramentas. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Em relação às redes sociais, né? Nós temos hoje aí muitas ferramentas que uma empresa pode usar, né? No seu trabalho, na divulgação do seu produto, do seu serviço, enfim. Uma empresa, ou até mesmo um profissional liberal, ele precisa estar em todas? Não. Não necessariamente. Não. Depende, depende... É porque assim, depende do que você quer alcançar também, né? Porque às vezes tu quer alcançar público e não cliente, entendeu? Então hoje duas plataformas gerais, assim, que eu vejo que pode pegar clientes, seguidores também, para vocês que querem acompanhar, é o Instagram e o TikTok. Que são, assim, duas plataformas que tem como tu crescer rapidamente. Tipo, tem pessoas no TikTok que postam um vídeo hoje, tá com milhões de seguidores no dia seguinte. Porque o engajamento, porque as pessoas... Existe o autoplay, o TikTok. E o Reels também no Instagram. Você não sabe qual que é o próximo vídeo. É a plataforma que te dá. Então se tem muitas pessoas gostando daquele vídeo, dando engajamento para aquele vídeo e tal, o que o Instagram quer mais, é que mais tempo de você na plataforma. Então ele mostra os vídeos que estão com mais engajamento, que é o que o público gosta mais. Então hoje tem essa virada de chave, entendeu? Por isso que quando os clientes falam, João, como é que eu faço para engajar o meu perfil? Você não vai conseguir alcançar pessoas com fotos no feed. Para alcançar pessoas, tem como você fazer isso com o Reels. Que também é muito mais rápido e mais escalável. Tem pessoas que eu conheço que... Ah, uma fotinho ali tem dez curtidas e um Reels tem duas mil views. Porque é diferente, entendeu? Não tem como você conseguir alcançar mais pessoas com o Reels. Então é mais... Entendeu? Muito mais escalável postando vídeos e tal. Entendi. Hoje a maior plataforma de vendas do mundo é o Google. A maior plataforma de vendas hoje do mundo. O canal número um de vendas é o Google. Acontece que estar dentro das redes sociais, obviamente tu se torna muito mais visível para as pessoas. Flávio Augusto um dia falou que a empresa que vende não é aquela que tem o melhor produto. É aquela que mais se propaga. É um princípio que a gente sempre tenta colocar também dentro dos nossos clientes. Beleza. Qual o teu objetivo? É esse aqui, certo? Então, isso aqui e isso aqui. Isso aqui, ó, vai te ajudar a impulsionar mais. Tu vai ter mais visibilidade, sabe? Principalmente para o teu público, aquela galera que realmente se interessa mais pelo teu produto. Então a gente sempre tem essa visão dentro dos nossos clientes. Então, a gente trabalha hoje com Facebook Ads, com Google Ads. E Facebook, no caso, a meta, né? Que é vinculada ao Instagram. Então, e com o Google. Hoje nós trabalhamos com as duas maiores plataformas do mundo. Certo. Eu fiz essa pergunta porque eu, assim, a rede social que eu gosto, que eu me identifico e que eu estou mais presente é o Instagram. Sim. O TikTok, eu nem tenho baixado no meu celular. Isso sim. Entendeu? Então, às vezes eu ouço das pessoas assim Ai, mas cama sim, tu não está no TikTok. Cama sim, tu não tem o dinheiro. Não tenho. Não tenho vontade de ter, né? De estar e nem ter um perfil ali. Na verdade, eu tenho um perfil ali, mas nunca mexi muito. E aí, tudo bem? Tudo certo. Tranquilo, tranquilo. O TikTok, ele ajuda bastante as pessoas atingirem, terem bastante visibilidade. Tá, mas por exemplo assim, eu preciso... O que eu posto no Instagram, eu posto no TikTok? O TikTok? Claro. Tranquilo. Tranquilo. Sem problema nenhum. Tá movimentando as duas... Isso. Tem influenciadores que fazem isso, inclusive. Que ficaram grandes no TikTok e começaram a postar... Daí o Reels lançou. Daí começaram a postar os vídeos do TikTok junto com o Reels. E daí isso alavanca as duas plataformas cada vez mais. E aí? Acontece que tem pessoas que crescem juntamente com o Reels e com o TikTok. Existem pessoas que crescem só com o Reels e consequentemente o TikTok aumenta também. Então as pessoas... O TikTok e o Reels também aumentam. Sabe? Então... Porque é o mesmo alinhamento de plataforma. É. Porque o Reels surgiu por causa do TikTok, né? Foi uma forma que o Instagram correu atrás do Preju. É. Verdade. Isso é um ponto muito importante também. Porque a gente sempre fala com os clientes sempre procurar o diferencial deles. Sabe? Até voltando àquela pergunta que tu me fez anteriormente sobre qual é o maior problema que a gente veja hoje é a galera seguir a manada. Entendeu? A tendência. A gente foi numa palestra com o Caíto Maia o fã que teve agora. Eu já assisti a palestra dele. Foi sensacional. Ele falou algo que é muito interessante. Cuidado com as tendências. Sabe? Não é pra gente não seguir as tendências mas tomar cuidado. Entendeu? Sempre tem o teu diferencial do teu produto. Sempre tem o diferencial daquilo que tu quer entregar. Sabe? Analisa o teu mercado. Sabe? Analisa os teus concorrentes. E veja o que tu pode aplicar a mais. O que tu pode entregar a mais para as pessoas. Isso é muito importante. A gente em todas as reuniões a gente sempre tenta olhar pra isso. Pra não estruturação ali de uma página de vendas a gente começa a olhar a gente começa a analisar as outras páginas de vendas. Não. Vamos colocar isso aqui porque isso aqui ninguém tem. Sabe? Isso aqui é fundamental pra que a pessoa venha até mesmo vender mais. Isso é um grande princípio. É diferencial. O Reels surgiu por conta do Tik Tok porque o Tik Tok se diferenciou. Se diferenciou e foi muito rápido. Nossa. Estourou. E ele atinge um público também mais jovem. Sei lá. Eu acho que a plataforma do Tik Tok ela tá muito vinculada assim a esse perfil assim na minha opinião, né? Bom. Fiz esse bate-papo inicial aqui com os meninos pra gente entrar aí no clima do assunto, né? Mas o que me fez trazer os meninos aqui foi o fato de que eles estão vão realizar agora em dezembro aqui em Araranguá um evento, né? Destinado aí a todos que queiram dominar o digital, né? Estar por dentro dessas informações dessas estratégias e de que forma que você pode aí ampliar, né? potencializar as suas vendas os seus negócios dentro do mercado digital é isso, meninos? Exatamente, exatamente. A gente no curso que vai acontecer dia 10 de 12 10 de dezembro agora Exatamente. A gente vai querer trabalhar duas modalidades com o pessoal Tá. Certo? É um curso presencial que a gente vai ensinar as pessoas sobre design e tráfego. Tá. Qual o conhecimento que a gente teve durante esses anos? Tá. Juntando cursos e cursos e mais experiências horas de estudo ali pra o pessoal dar o start pra pessoa numa parte de design a gente vai eu vou me ensinar a parte de o princípio do design como mexer em duas plataformas que hoje são as plataformas mais usadas no mercado que é o Canva que é pra pessoas que quer uma plataforma mais prática mais simples e o Photoshop que é mais levado ao profissional e também eu vou ensinar também vai ser disponibilizado no curso na parte de design 20 gigas de conteúdo então a pessoa vai sair do curso com já material pra usar material de dois anos juntando esses esses materiais e mais 20 mil posts no Canva que as pessoas vão ai João eu tenho uma hamburgueria eu tenho uma hamburgueria lá tem lá tem advogacia advogacia lá tem então é uma é bem interessante porque a gente tá disponibilizando o material pra pessoa também tá quando tu falas o pessoal é aquela arte né da postagem aquela arte bacana que vende né que a gente compra com os olhos né faz com que a pessoa clique ali isso comprasse saiba mais ali que a gente cai né ali que a gente cai ai minha gente por isso é importante essa construção visual né bacana né é a gente ensina desde fazer a arte de fazer a foto e gesticular ela no mercado da melhor forma tá a parte do tráfego que é outra modalidade eu vou deixar o meu parceiro falar porque é mais a tua é mais a área dele então no caso o tráfego pago os anúncios online a gente vai ensinar sobre como você vai mexer ali no é o Business Manager que é a plataforma ali do Facebook em si o Facebook que é vinculado ao Instagram então é uma plataforma muito inteligente de inteligência artificial porque ela sabe literalmente onde o teu público está onde as pessoas mais interagem em relação àquilo que tu vai descrever pra qual público qual a idade sabe toda a segmentação de público ali sabe se tu vai escolher só mulher que mulher que gosta enfim de saúde de estética de beleza dependendo do produto definir o perfil do público exatamente a gente vai ensinar isso que é sobre anúncios online a gente também vai ter uma parte sobre mentalidade próspera enfim aquilo que eu estudei há alguns anos já sobre sobre realmente enfim psicologia humana sobre neurociência isso também sobre o que as pessoas mais prósperas fizeram sabe por exemplo pra chegarem no patamar de saúde eu estudei bastante e também sobre storytelling que é a arte de contar histórias e arrastar multidões sabe isso é um futuro do marketing isso é o que é um oceano azul assim um oceano azul tem só pessoas poucas pessoas nadando ali sabe e quem dominar essa arte agora futuramente vai estar liderando o mercado sem medo nenhum de errar pessoas que hoje dominam a arte de criação de movimento e storytelling elas futuramente serão liderando o mercado sabe porque hoje as pessoas não compram somente uma garrafa d'água hoje as pessoas não compram somente um iPhone o iPhone eles compram status sabe eles compram a causa da Apple que foi totalmente diferente sabe já é algo que é um branding que já está na mente das pessoas sabe hoje quando eu vejo alguém com o iPhone eu fico que legal poxa interessante ou essa pessoa parece que tem um padrão de vida mais elevado porque um telefone daquele sabe então a gente também vai trabalhar nesses três princípios quatro princípios designer tráfego pago no online storytelling e mentalidade é porque tem marcas que conseguem construir que é o branding na verdade você olha a maçãzinha ali mordida não precisa escrever embaixo Apple todo mundo sabe tem inúmeras marcas que tem só o símbolo e a gente já já identifica já está na mente da gente e isso é o que é o que deveria tentar se construir todas as marcas deveriam buscar trabalhar desta forma a questão é que tem empresas tem empresas que tem muitos anos já no mercado e tal e tipo estão patinando porque tem toda uma história de sucesso até então porque uma empresa que está aí há vinte e poucos anos por exemplo no mercado já é uma empresa sólida né só que ela pode estar fadada a falência se ela não entrar nesse mercado tão bem que eu vejo assim ah mas eu sempre fiz assim sempre deu certo ok de repente você tem um público ali agora estou falando como consumidora porque por exemplo eu sou um perfil de consumidor como que eu poderia dizer não sei que palavra usar para um perfil como o meu eu por exemplo sou uma pessoa que não compro nada online entendeu então marcas que só vendam pela internet sim vão provavelmente ainda me conquistar né porque eu acho que é um caminho que vai acontecer naturalmente mas não que eu não tenha comprado nunca nada na internet mas eu não sou uma pessoa que tenho esse hábito por quê porque eu ainda sou um modelo de pessoa eu gosto de ir lá eu gosto de ver a roupa eu gosto de tocar eu gosto de experimentar eu gosto de valorizar quem me valoriza então eu sou muito da parceria então quem investe em mim eu também tenho essa troca eu sou muito de comprar na minha cidade eu gosto de valorizar as pessoas daqui as marcas daqui eu gosto de bater perna na rua de encontrar as pessoas então quando eu boto o pé num lugar eu gosto de ser bem atendida eu gosto por exemplo que tenha estacionamento eu gosto que me ofereçam um cafezinho sabe eu sou ainda esse perfil e ainda é igual na área da comunicação a gente ai o jornal acabou né não adianta mais produzir jornal gente ainda tem público que gosta de ler o jornal impresso de sujar o dedo com a tinta de ficar com aquele cheiro tem gente que gosta tem gente que não nem sabe o que é um jornal impresso né eu já não leio mais jornal não faz mais o meu o meu mas ainda tem tanto que a gente tem jornais aí rodando né é teve quando a quando a televisão surgiu disseram que o rádio ia acabar quando a as redes sociais começaram a apontar disseram que a tv ia acabar né a rádio ia acabar e na verdade tá tudo aí e claro tiveram que se reinventar né hoje você escuta o rádio mas você pode ver também né porque transmite tudo pelo face hoje você o que que virou aí os canais né os streamings né criaram se reinventar e tá aí todo mundo com o seu controlezinho na mão é ou não é o que que quando a gente tá em cá eu ontem o que que eu fiz o que que vocês pensam que eu fiz eu fiquei rodando ali em VAR porque eu não assino nada quem assina tudo é minha filha eu só desfruto minhas duas filhas assinam todas as plataformas de que vocês podem imaginar eu tenho acesso então a minha diversão na verdade é ficar procurando coisas pra assistir né séries ou filmes e tal pra assistir que dentro do conteúdo que eu gosto então né as coisas vão se reinventando né e vão criando aí atrativos é a nova era hoje que tá tendo que tá dando um burburinho é inteligência artificial é que hoje nós já trabalhamos com inteligência artificial temos alguns posts que a gente que a gente trabalha eu particularmente uso bastante porque ali ah eu tenho eu preciso de uma imagem em X eu preciso de uma imagem Y eu preciso saber eu preciso de uma imagem tipo recente eu preciso de uma imagem do Steve Jobs em desenho que combina com o nosso perfil daí eu fui lá digitei sabe dois minutos eu tenho uma imagem perfeita é daquilo ali então é hoje a gente tem que hoje o futuro tá vindo a gente tem que saber se adaptar com o futuro se adaptar com as coisas que estão chegando se adaptar essa é uma palavra chave essa é uma palavra chave que eu vejo pra gente hoje assim se adaptar esse é o é o conceito talvez a gente vá lá no dia 10 vá lá participe do curso talvez não vá sair lá dominando tudo né mas já é um grande passo sim claro vai ter bastante conteúdo e dali em diante vá também estudar buscar ao invés de ficar só sapeando no celular vai transformar em uma coisa útil né a gente tem o conhecimento pra mostrar pras pessoas tipo eu tava falando com uma pessoa esses dias ele falou João gostei muito do teu curso mas eu tô ensinando no curso sobre como se a gente estivesse levando o pessoal para a agência de marca digital ele tá pensando de forma inteligente tá lindo no nosso curso para aprender a vender na internet e que também combina do mesmo jeito porque a gente tá mostrando a fazer uma arte o design ali né ali é a parte toda e como vender no mercado com o tráfego pago então ele tá usando de uma forma diferente eu falei caramba que legal que interessante eu não tinha visto esse lado que a gente tá vendendo uma informação ali pras pessoas e uma interação dentro do mercado com certeza então isso eu acho que é a principal não sair de lá sabendo como mexer com cores no photoshop mas sim saber como que como que a gente circula no mercado saber como o que que é isso e isso e isso no meio de uma arte porque tem pessoas que olham uma imagem e falam ah legal isso aqui é uma uma imagenzinha e tal eu já olho diferente nossa ele fez isso isso e isso tem pequenos detalhes que tem pessoas que botam numa arte que tem gente que não que não consegue entender o porquê tá ali ou etc é verdade e agora eu vou até jogar eu vou até fazer um comentário aqui né que é um contraponto a tudo isso que a gente tá falando que por exemplo é trazendo aí pra questão das mídias a gente tem as mídias offline né por exemplo outdoor né outdoor é uma mídia é super impactante né ela só que o segredo do outdoor é a imagem a informação né porque eu sou uma pessoa que outdoor é uma é uma mídia que me chama muito a atenção né não que eu ande assim mas cara tu tá dirigindo se aquele outdoor tem um um negócio impactante e até se de repente alguma coisa que né que você anda pensando ah precisa não sei o que inevitavelmente aquela marca vai ficar na tua cabeça ah aí alguém vai falar ah é porque não sei o que ah eu vi um outdoor outro dia sobre isso pá 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 ele é uma mídia complementar no seu negócio a todo seu trabalho digital né então a gente tem que estar atento também porque às vezes também as pessoas pensam muito assim ah então eu vou fazer um trabalho excelente aqui e vou esquecer todo o resto exemplo você tem lá um instagram lindo uma plataforma linda a pessoa entra lá ah quanto é e leva dois dias pra pessoa te responder né aí acabou-se gente aí não adianta pode encerrar tua conta no instagram e isso é muito comum é muito comum infelizmente isso acontece muito sim é é infelizmente tem pessoas que não tem essa visão ainda do digital porque eles ainda não se adaptaram entendeu ainda não ainda não viam não veem o digital como uma uma coisa de realmente fazer dinheiro é venda vender e explodir o mercado é venda é venda você vai ter que dar o mesmo atendimento que você dá numa loja física é bom dia é boa tarde é informar o preço entendeu é atendimento e o que que as pessoas mais estão hoje surtadas as pessoas estão imediatistas nada pode ser pra amanhã se a pessoa não responde o seu whats em 10 minutos você fica furioso é ou não é exatamente então as pessoas querem a resposta na hora eu quero comprar isso aqui agora a pessoa não me respondeu eu vou pro outro tá bom não tem ninguém tem a mais umas grandes técnicas de vendedores eu vi um dado que que o vendedor ele representa 70% do produto ele é muito mais importante que o próprio produto com certeza uma das uma das grandes causas de as pessoas não venderem é por conta que elas não deram a devida atenção para o cliente sabe isso é uma é uma galera peca bastante isso sabe eu sou vendedor eu sou muito mais importante do que o próprio produto na hora da venda ali sabe isso é um com certeza vai do princípio que as pessoas precisam seguir e outra coisa gente eu vi outro dia um post dizia o seguinte é a como é que era gente eu acho que eu até salvei a venda tá é a profissão do futuro o vendedor é a profissão do futuro é a profissão que todo mundo tem que investir por quê por quê o cara que trabalha lá no no chão da fábrica o cara que trabalha de repente em alguns em algumas colocações dentro do mercado ele será substituído pela inteligência artificial isso é fato isso é fato né então quem que vai ganhar dinheiro quem vende alguma coisa então você de repente pode transformar a expertise que você tem o conhecimento que você tem a experiência que você tem de 30 anos trabalhando de repente de empregado pra uma empresa e transformar isso num negócio eu vou dar um exemplo eu falei outro dia que eu tava eu me mudei pra uma casa faz dois meses e eu tô há dois meses procurando um jardineiro e não encontro aí um dia eu postei lá um negócio no meu instagram e veio uma seguidora e disse ah meu marido faz esse serviço ótimo aleluia né apareceu alguém aí eu entrei em contato com ele e ele foi lá em casa fazer o orçamento já gostei que eu chamei ele ele já foi lá no dia fazer o orçamento né porque tinha um outro que me indicaram e a pessoa disse assim pra mim ah então tá qualquer hora eu passo lá qualquer hora eu tô morando no meio do mato então né se eu vou ficar esperando pela pessoa qualquer hora ela passa lá pra fazer o orçamento não muito obrigada né gentilmente eu respondi qualquer hora não me interessa querida tchau bem assim aí esse cara não já passo aí hoje a senhora tá em casa e tal aí foi lá fez o orçamento combinamos pra ele lá em casa fazer o serviço ontem aí eu desmarquei tança porque fui ver a previsão inteira vai chover não vem aí não choveu ele já tinha marcado o outro e eu comi grama né agora tava passava doutor mas que deu tempo bom o que que eu quero falar ele chegou lá e ele disse pra mim assim ó eu só consigo trabalhar no feriado ou no final de semana porque eu ainda estou vinculado a uma empresa ele ainda tá trabalhando numa empresa ele disse mas eu estou pensando em pedir demissão e trabalhar só com isso e eu disse cara faça isso faça isso porque primeiro você tá num num ramo se né se você se comprar e investir nas ferramentas necessárias né tanto pra pra acelerar o trabalho dele ou pra sua própria segurança eu disse tu vai ter muito trabalho vai ter muito se esse cara pegar esse conhecimento que ele tem né investir num bom perfilzinho ali precisa de grandes coisas mas se ele fizer um um perfil ali na na rede social honesto bacana mostrando o serviço dele um antes e depois num jardim né olha cheguei aqui na casa da dona Jô olha que jeito que tá essa aqui e olha daí posta depois dona Jô tá satisfeita pega um depoimento dela ali o cara vai bombar entendeu ele vai bombar eu tenho certeza que vai vai ganhar muito dinheiro vai ser o dono do seu próprio negócio do seu tempo porque quem é rico hoje gente é quem é dono do seu tempo verdade se não me engano não foi um corte do Luciano Huck falando isso hoje quem é livre o que todo mundo quer liberdade né liberdade e grana e quem é rico hoje quem é dono do seu próprio tempo quem pode fazer o seu tempo quem pode trabalhar em casa né quem tá ganhando dinheiro aqui o dinheiro tá entrando né então tô usando esse exemplo pra quem aí de repente em casa né às vezes claro dá um medinho largar a segurança da CLT dá né dá mas a história aí tu que estuda bastante os cases de sucesso com certeza tu já estudou inúmeros casos de pessoas que abandonaram a segurança né o empreendedor eu ouvi o Gerson Sangaleche falar isso isso foi um grande insight que eu peguei dele ele falou que o empreendedor é aquele que cresce na dor sabe isso foi um grande insight que eu peguei e isso sempre me motivou bastante quando algumas dificuldades vêm e acontece muito hoje estudando os maiores players do mercado Flávio Augusto Thiago Negro a galera realmente que está acima que realmente influencia uma geração de empreendedores aí eles falam que estabilidade não existe sabe e um exemplo que aconteceu foi a pandemia a pandemia 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 foi uma escola pra todo mundo né exatamente muitas pessoas achavam que estavam estáveis nos seus empregos aconteceu que veio a pandemia muitas pessoas acabaram fechando as suas empresas sabe acontece que as empresas 10 empresas que nascem hoje daqui 5 anos 8 não existem mais a cada isso 80% das empresas quebram dentro de 5 anos ou fecham acontece que a pessoa hoje que é funcionária e está trabalhando com outra pessoa na verdade acontece que ela só não assumiu o cargo de patrão sabe o patrão dela está assumindo um risco maior do que o funcionário somente não não assumiu sabe então hoje estabilidade não existe estabilidade é algo que as pessoas acabaram criando assim sabe e acontece muito isso quantas pessoas aí que passaram mas é isso aí Arthur também vem cultural isso é cultural né vocês são de uma geração diferente mas na minha época por exemplo já contei isso aqui a minha mãe como é que era o pensamento dela tadinha tadinha não era o pensamento dela porque ela foi criada assim também né a criatura tinha que trabalhar numa firma entrar numa firma trabalhar a vida inteira naquela firma ser o funcionário do ano tem aquele quadrinho né do melhor funcionário se aposentar lá e deu isso era ser um cara bem sucedido entendeu era isso muita gente minha mãe até hoje e viveu a vida inteira assim entendeu e tá tudo certo porque era assim esse era o modelo da época né e aí tem muita gente hoje ainda trabalhando que traz esse modelo porque tá lá nas suas crenças então ele tem mais dificuldade de de romper com tudo isso e eu vou e vamos ver o que que dá vou lá no curso dos guris e dia 10 e vou ver o que que vai dar né vamos lá então convidar o pessoal pra ir pro curso bora perfeito bora então como é que vai funcionar a gente só não pode falar de valores aqui quanto custa o curso e tal isso aí o pessoal que tiver interesse vai atrás pra saber como é que o pessoal faz pra se inscrever o curso é aberto pra quantas pessoas onde vai ser tem vaga limitada quero todas as informações então as vagas são limitadas a 200 pessoas vai ser no Center Shopping Araranguá certo dia 10 do 12 é é é um sábado no domingo um domingo bacana que horas então o horário a gente tá vendo ainda mas todo mundo que já comprar o curso vai ter ali o horário certinho vai ser provavelmente vai começar ali a uma da tarde ou meio dia por ali ou às 10 a gente tá vendo ainda certinho mas a pessoa vai ter sobre sobre o ensino a metodologia a pessoa além do do evento presencial que a gente vai mostrar ali pra pessoa ver etc durante o curso vai ter um ebook pra pessoa pra pessoa analisar durante o evento então assim vai ter um numerozinho no canto falando em que parte a pessoa está durante dentro das metodologias vamos supor que eu esteja ali em cima vai ser sobre design minha parte e ali vai estar número 3 que vai ser sobre vamos supor metodologia do canto a pessoa vai conseguir acompanhar tudo que eu estiver falando então a pessoa deve levar um notebook não pode ser pelo celular mesmo todo mundo que comprar o curso vai estar ali num grupo e a gente vai lançar ali dentro do grupo além disso a gente vai estar disponível ali pras pessoas querendo mandar alguma dúvida no grupo a gente vai estar sempre à disposição pra isso perfeito como é que faz pra se inscrever vai ser pelo link do Simpla as pessoas podem olhar pelo nosso Instagram inclusive no nosso Instagram tem mais algumas informações ali o Instagram é arroba d-e-e-n-p-y underline que é a faixinha de baixo lá as pessoas conseguem entrar no grupo já do Dominando Digital e pelo grupo a gente manda o link pra pessoa pra pessoa comprar e etc perfeito tem uma plataforma então deixa eu botar ali eu botei só o arroba dos meninos mas se mandar aí pro Instagram de vocês vocês também encaminham né eu botei aí o que tá passando é o Instagram dos meninos aí quem tiver interesse pode entrar em contato com eles pra ter todas as informações aí sobre o curso a Eduarda Chagas tá aqui sucesso Arthur parabéns meninos Deus abençoe sempre vocês a Sandra Maciel tá aqui parabéns ao Arthur e ao João pelo desempenho o empresário e milionário tá aqui bom dia a galera aí que tenha interesse em participar do curso pode entrar então em contato com os meninos né e é muito interessante esse bate-papo aqui com eles porque veio muito casa muito com o nosso bate-papo de segunda-feira que a gente falou muito sobre a ferramenta do WhatsApp e a importância das vendas então ó só nessa semana aqui no TV Sul Mulher a gente já trouxe bastante conhecimento aí pra quem precisa dar uma virada de chave né meus amores então pra quem tá precisando aí dar uma impulsionada no seu negócio começar a levar o seu negócio a sério né é olhando pra esse mercado pra essa realidade e transformar aí é com vocês né ai já mais tem que fazer curso tem tem minha gente tem quem não busca conhecimento tem um monte de ferramenta de conteúdo aí também disponível né nas plataformas é só procurar né mas assim né o presencial é o presencial né tem o seu digital tudo é maravilhoso gente mas o presencial é bacana também e a gente não pode esquecer dele gera uma conexão inclusive assim com a pessoa exatamente rola sempre um um network também né as pessoas se conhecem e fazem negócios né isso é bem bacana então tá aí o convite quero agradecer muito a participação de vocês parabéns pra vocês por estarem aí tão jovens já empreendendo né e com certeza eles voltarão aqui no programa ainda muitas vezes né e a gente vai acompanhar aí o crescimento deles também parabéns e obrigado 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 prazer tchau